E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games. Então pessoal, correndo aqui para trazer para vocês mais um jogo grátis na Epic Games até dia 2 de dezembro, às 13 horas. O jogo dessa vez é o The Hunter Call of the Wild. Esse é um jogo de simulação, mundo aberto e primeira pessoa, ok? Mas você também pode jogar no modo cooperativo multijogador. Aqui você pode criar sua própria experiência de caça com várias opções de armas, fuzis e arcos. Ele também oferece diferentes opções de multijogador. Você decide se quer colaborar ou se vai competir com outro jogador. Existem vários desafios no jogo e eventos para você participar. Então para quem gosta do gênero simulação, mundo aberto e primeira pessoa, essa é uma oportunidade. E está de graça no PC pessoal. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games De todo o povo brasileiro.